Olá gente, tudo bem? Eu sou a Dacira Brandão. Sejam bem-vindos aqui no canal, pra você que chegou agora, né? E quem já está aí, obrigada sempre pela companhia. Hoje eu trago uma ideia pra gente poder fazer, que é de porta-retrato, reciclando revista velha. Então você pode fazer até com qualquer outro papel. É bem simples, o passo a passo de hoje fica com charme, esse tipo de decoração na sua casa. Eu vou falar do meu curso de artesanato, que está disponível já há muito tempo, então já está ajudando muitas pessoas e pode ajudar você também. Então clica no link aqui embaixo, se inscreve, tem um preço bem especial pra você se preparar, né? Desse mercado de trabalho do mundo do artesanato. Então você pode também estar compartilhando aí com todo mundo esse link. Já deixa logo o seu like, porque assim você ajuda muito o meu trabalho. E vamos pro passo a passo. Para o nosso porta-retrato, nós vamos precisar de revistas velhas. Olha só, eu vou utilizar essa daqui. Mas por um acaso, se você não tiver a revista, você pode estar fazendo com papel A4. Dá certo do mesmo jeito, mas a revista é em questão de a gente poder reciclar, né? Então a gente tira aqui uma folha. Essa folha aqui você pode estar dividindo ela em duas partes. Vai ser o que eu vou fazer agora. Nessa pontinha, você vai enrolando. Você pode ter ajuda também, ó. Então você enrola a ponta e vai levando até lá em cima. Nós vamos fazer vários caminhos assim. Feito isso, você, ó, tem que ter uma cola branca aí com o pé, mas também pode ser cola de silicone. Vê lá um pouquinho aqui a pontinha do meu dedo. Pode usar pincel também, se preferir. Nós vamos precisar de 12 camudinhos. É importante que você observe as pontas e o tamanho deles, porque eles têm que ser todos iguais, assim, no tamanho. Se por um acaso não tiver maior, então a ponta não tiver nesse formato aqui. Aí você tem que fazer o corte. Aí você vem aqui com a tesoura e vai cortar nesse sentido aqui, de baixo pra cima. E eles não vão ter que ficar, eles não podem ficar retinho as pontas. Agora vamos grudar aqui, ó, três em três. Nós vamos grudar eles assim. Sabe, como se fosse uma escadinha. Essa colagem você pode estar fazendo com cola quente também, se torna ainda mais rápido. E já foram grudados. Agora nós vamos montar o porta-retrato. Você tem que ter uma foto como base. Essa foto aqui é só pra gente poder fazer a colagem e ficar no formato do porta-retrato, né? Pra gente poder colocar a nossa fotinha. Então colocou aqui. Coloca aí na sua bancada uma foto. Tem que ser nessa posiçãozinha aqui, pra não correr o risco de sujar a sua foto com cola. E aqui nós vamos grudar essas partes aqui, pra poder fixar. Já grudou aqui, gente. Então, olha só. É infácil, né? Até aqui tá super fácil. E vai ser assim até o final dessa aula. Olha que legal. Já grudou. Você pode estar utilizando assim, nessa cor mesmo. Fica legal, né? Várias cores, se você quiser fazer de uma forma bem sustentável. Mas aí, eu vou pintar, tá bom? Eu vou utilizar essa tinta aqui, tinta PVA. Você pode pintar com tinta acrílica. Pode pintar com tinta em spray também. Eu vou pela forma mais econômica. Então, eu vou pintar aqui tudo de preto. Já pintei aqui, já está seco. Você escolhe um dos lados pra gente poder fazer um fundo. Isso aí é bem opcional. O fundo você pode estar usando papelão, EVA. Nesse caso aqui, eu vou utilizar essa folha aqui de EVA. Eu já cortei na medida que eu preciso. Olha, tem que ser maior do que a foto, tá bom? Então, as abas têm que sobrar. Tipo, essa daqui, ela sobra um dedo de cada lado. Fica nessa medida aqui, porque depois a gente precisa colocar a foto aqui no corpo arretrado. E ele pode sair e entrar com facilidade. E o bom é que você depois pode até trocar a foto. Enjou da foto, coloque outra. Então, vamos fazer aqui grudar. Tem uma informação importante. Tem um dos lados que você não vai grudar, porque aí é a parte que vai entrar a foto. Então, eu vou grudar nesse ponto aqui e aqui embaixo. Aqui, pra grudar, eu vou colocar a cola de silicone. Você pode estar utilizando cola branca, continuar com a cola branca, ou então cola quente. Ficou pronta aqui a nossa colagem, né? Um lado é abertinho, como vocês viram, o que eu disse, né? Essa lateral aqui embaixo, aqui dos lados, só um colado, tá? Mas aí, eu vou querer fazer uma decoração. Você pode colocar a flor aqui pra decorar, o seu porta-retrato. Pode colocar pedrinhas. Enfim, a decoração é bem particular. Mas aí, eu vou passar aqui essa purpurina. É uma purpurina metálica, né? É um pó metálico extra fino. Ela é bem fininha mesmo. Vou colocar aqui um pouquinho no meu pincel aqui. Vou passar nos canudinhos. Tchau, tchau. Pra fazer o acabamento, eu optei por usar o verniz. Tem o verniz brilhante, o verniz fosco. Se você não tiver verniz, você pode estar fazendo com a cola branca ou a receitinha caseira que você tiver de impermeabilização. Já secou. Olha só que lindo que fica. Olha que maravilha. Gente, essa purpurina, ela é bem baratinha, tá bom? Você encontra em lojas que vendem materiais para artesanato. E aqui, ó. Vamos colocar, né? A porta aqui. É a porta da minha filha. Ela tinha seis anos nessa época aqui. Ó, bem fácil de colocar. Tá vendo essa abertura que a gente deixou? Exatamente pra isso. Pronto, ó. Potinha já no lugar, tá? A porta-retrato lindão. Pra poder grudar na parede, você ou coloca uma alcinha aqui, tá? Aqui atrás, com algum cordãozinho de sisal, alguma cordinha. Ou então você tem a opção de utilizar uma fita dupla face. E eu gosto muito de utilizar essas fitas dupla face. Porque assim, não fura a minha parede. E elas são bem fáceis de colocar. Existem vários modelos dessas fitas, tá bom? Aí vocês veem aí na loja, que vende material pra construção. Vende muito essas fitinhas. Colocou aqui a fita, ó. Você tira essa parte de cima e vai ficar só essa fita aqui, que vai ser grudada na parede. Agora, vamos ver como que fica ali na parede. Quem diria, né? Que a gente poderia fazer um porta-retrato reciclando revistas velhas. Vale super a pena. Depois vocês me deixam aí nos comentários pra saber se vocês gostaram. Se vocês vão fazer isso aqui também. Aproveita e pega todas aquelas fotos que estão guardadas no armário. E faça aí uma parede com fotos. Fica lindo demais. Tchau. 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 Tchau.